Bebês Rebornes surgiu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas foram forçadas a viver a maior parte do tempo em abrigo com o mínimo de recursos. Naquele momento em que até mesmo os conceitos básicos em falta, algumas mães começaram a reformar os punhos de suas filhas para dar-lhe um novo visual. Mais tarde, por volta de 1990, ele se espalha para os Estados Unidos, esse método para obter bonecas realistas. Desde então, uma indústria surgiu em torno desse tipo de boneca. Vamos fazer uma boneca. Fazer uma boneca Reborn leva tempo e esforço. Para iniciar este processo, deve ter uma boneca de vinil, um kit especial e ferramenta e recursos. A aparência do pulso depende do criador. No entanto, alguns artistas permitem que seus clientes renasçam a um pulso personalizado, geralmente fornecendo a fotografia de obter uma semelhança com uma criança em particular. Qualquer tipo de boneca de vinil pode ser usado para um bebê recém-nascido. Eu vou deixar todas as imagens, passo a passo, como fazer uma boneca Reborn lá no blog. Veja todas as fotos agora e depois que ver todo esse vídeo, vocês vão lá visitar. Tem uma artista que ensina muito a fazer também uma boneca. E o blog dela é blogdacintia.blogspot.com Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei e até o próximo vídeo.